Foi preso em Itaubim, um rapaz de 20 anos investigado, investigado por um triplo homicídio registrado na cidade cearense de Horizonte. A ação criminosa aconteceu em fevereiro deste ano. Duas das três vítimas, que tinham 23 e 25 anos, era um irmão, o Roberto Tomás está chegando com detalhes. É um triplo homicídio cometido fora do estado de Minas, mas a prisão se deu em Itaubim, né Tomás? Bom dia pra você, amigo. Oi, Nico. Bom dia pra você também. Bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral. Ô, Nico, essa é a investigação da Polícia Civil do estado de Ceará, em conjunto com a Polícia Civil Mineira, para poder identificar o paradeiro desse jovem de 20 anos, principal suspeito de ter cometido esse triplo homicídio na cidade de Horizonte, no Ceará. Segundo informações, ele estava escondido na cidade de Itaubim e no momento que ele foi abordado, ele dirigia um carro de luxo e também um celular que estava com ele foi apreendido nessa operação da Polícia Civil. Nico, a polícia descobriu também que ele fazia parte de uma organização criminosa e a motivação pode ter sido o tráfico de drogas lá na cidade de Horizonte, que motivou a essa triplo homicídio. Segundo informações também do boletim de ocorrência, como você já adiantou, os dois, o de 23 e o de 25, eram irmãos. E já a terceira pessoa que foi morta, um outro jovem de 26 anos, a polícia descobriu que ele não tinha envolvimento nenhum com crimes. Então a ficha limpa. Então isso, a polícia agora vai tentar encaixar todas as informações para saber se essa vítima de 26 anos tinha ou não ou era para ter morrido também nessa noite de terça-feira de carnaval, quando esse jovem cometeu o triplo homicídio e desapareceu da cidade de Horizonte, no Ceará, sendo encontrado na terça-feira agora, última terça-feira, na cidade de Itaubim e de pronto a operação com êxito das duas polícias aí, tanto de Minas, Polícia Civil de Minas, quanto a Polícia Civil do Ceará. É a ação integrada, né, Tomás? A pessoa comete um crime no lugar e miga para outra cidade, outro estado, até outro país. A gente já viu que isso não funciona, né? As polícias estão integradas, o sistema muitas vezes compartilha essas informações e daí então o resultado dessa prisão. Vamos acompanhar de perto um triplo homicídio sendo parcialmente resolvido aí.